Tá pronta? Eu tô pronta. Vamos começar, então? Gera, pega a Maria aqui. Bum! A mamãe vai agavar, tá bom? Tu quer essa bubu? Amores do GIOH, hoje eu estou na cama de quem? De quem, de quem, de quem? Da mulher mais linda do Brasil. Uma das atrizes mais maravilhosas do Brasil e mundo. Débora Seco, que é essa coisa maravilhosa, linda. Eu que tô enxergadíssima de receber, pra mim, a mulher mais linda do Brasil aqui no Brasil. Ah, não, não. Aqui a gente agora vai ficar rasgando seda, sabe? A gente tá super sem maquiagem hoje. A gente acordou agora. A gente acabou de acordar com a camiseta do marido, né? Com as coisas meio rasgadas. Tipo mãe que não consegue se arrumar. Ela agora é mãe, né, gente? E acho que é um dos principais papéis da vida, não é, Débora? Uma é a melhor função que eu sonhei um dia poder exercer. Nunca escondi de ninguém. Enquanto eu sonhava em ser mãe, construir minha família. E agora eu posso gritar para todos os ventos, não sou nem um quarto, porque eu amo a minha família, eu amo a minha filha, eu amo poder viver tudo isso que eu tô vivendo. Outro dia me perguntaram pro ano novo, o que você quer, o que você deseja, eu falo que eu desejo que fique assim. Tudo igual. Porque manter é muito difícil também e é tão pleno esse lugar onde eu atingi, onde eu cheguei, sou tão grata a Deus, assim, por ter me proporcionado essa verdadeira alegria, assim, porque hoje eu sei o que é ser verdadeiramente feliz. Eu me lembro muito de ter visto várias entrevistas suas durante anos, sempre se abrindo muito, assim, sabe? Falando sobre sua vida, sobre sua vida profissional, pessoal, sempre sem medo e com muito amor. Você já se arrependeu de ter falado em algum dia alguma coisa, assim? Ah, eu acho que não. Acho que tudo que eu falei de errado serviu para me fazer mais forte, para me fazer uma pessoa melhor hoje, sabe? Errei muito, sim, e acho que muitas pessoas erram, mas não me arrependo de ter errado, assim. Eu acho que eu aprendi mais com as minhas derrotas do que com as minhas vitórias. Sim. Com as vitórias a gente guarda o troféu e um calor no coração, mas é com as derrotas que a gente aprende mesmo, né? Aham. Eu aprendi muito, assim, mas nunca deixei de tentar, nunca deixei de acreditar. Nunca vou esquecer quando eu perdi a virgulidade, eu falei para o meu pai, contei para ele, ele falou Ô filha, eu queria muito que nenhum homem nesse mundo te machucasse, mas isso é impossível. Então o que eu vou te pedir aqui é que você não desista, porque você ainda vai encontrar alguém que vale a pena. E eu ouvi isso para sempre, assim, eu acreditei, e hoje eu posso falar, e meu pai fica todo orgulhoso porque ele fala, quando eu vi o Hugo eu sabia que era ele, porque é a pessoa que vale a pena mesmo, assim. Aham. E que fez valer todas as minhas tentativas frustradas, que fez valer todas as vezes que eu chorei sozinha aqui nessa cama, morrendo de dor no coração, de aperto. Hoje, tê-lo comigo faz com que todo aquele sofrimento tenha valido muito a pena, assim, porque eu posso valorizar a cada segundo o homem que eu tenho, a família que eu tenho, a vida que eu tenho, e não errar em coisas pequenas e passageiras que eu acho que se eu não tivesse vivido tudo hoje, eu erraria, talvez. Sim, acho que tudo é aprendizado, né? É, e Deus é muito perfeito. Tudo na horinha certa, né? Agora, você tá com quantos anos, Débora? Trinta e sete. Meu Deus, como é que pode? Como é que pode essa pele, esse cabelo, esse corpo, gente? Depois dos trinta e cinco o negócio ficou puxado pra mim, assim. Não, Débora, você é muito maravilhosa, olha. Não, você que é, olha pra você. E o Hugo tá com quantos anos? Vinte e cinco. Vinte e cinco? Vinte e cinco. Você ficou com medo no início dessa diferença de idade? O único medo que eu tinha, que foi a primeira conversa longa e séria que a gente teve, era dele não querer o que eu queria pra minha vida naquele meu momento. Eu queria, perdão, eu queria casar, eu queria ter filho, eu queria construir minha família, eu nunca escondi isso dele. E ele com 23 anos na época, ele mentiu que tinha 27, mas tinha 23, e a minha irmã falava muito, que que menina de que dessa idade vai querer, vai querer sair, vai querer passear. Todo mundo que ouvia a história tinha essa primeira impressão. E ele falou, cara, eu não sou assim. Eu quero ter minha família, eu quero ficar quieta, eu sou de ficar em casa. E eu falei, quer saber, eu vou comprar esse barulho, assim, porque o Hugo chegou numa hora que eu realmente estava num momento espiritual, assim, muito evoluído. Eu estava todo dia rezando muito por isso, pedindo muito pela minha família, pedindo a Deus, dizendo que eu não aguentava mais, que eu já estava no meu limite de acreditar nas pessoas. E aí eu conheci o Hugo e ele veio com todas as promessas, e muito difíceis de acreditar, se tratando de um menino de 23 anos, rindo, com uma vida pela frente, podendo ter a mulher que ele quisesse ter. A mulher que quisesse ter, mas não, Débora Seco. Não, e de cara a gente fez esse pacto, assim, uma semana a gente já pensava em engravidar, eu estava fazendo Verdades Secretas e eu queria engravidar depois da novela, a gente já escolheu o nome da Maria Flor ou do Bento, a gente fez planos, assim, ali em Noronha a gente estava na ebulição dos planos, o primeiro mês de namoro. Vocês então já estavam planejando, mas a gravidez não foi pensada. Eu parei de tomar remédio, dois anos, porque eu estava com muita dificuldade de engravidar, o médico fez um exame, estava com o ovário direito atrofiado e com o esquerdo quase atrofiado. Ele falou, para o exame, vamos entrar com suplementação hormonal, a gente tenta colher os óvulos, para quem sabe um dia você fazer uma inseminação e engravidar. Eu falei, mas chance de engravidar? Muito pequena. Inexistente, praticamente. Pode ficar tranquila. E aí eu falei, olha, não estou sendo anticoncepcional, mas eu não pretendo engravidar, estou fazendo a novela. E a gente tentava com camisinha, tabelinha, manter aqueles dias que eu sabia, porque meu ciclo é muito certinho. E mesmo assim, ele falando que não tinha chance, a gente tinha uma preocupação. E foi um único dia que a gente errou, dia 28 de março, eu sei exatamente. Era para assistir. Aqui nessa cama. E aí eu botei as pernas para cima, que eu falei, Ah, já que a gente errou, vou botar a perna para cima para ser menina. Mas a gente nunca achou que isso fosse possível. Passou um mês, um mês e meio, e aí eu falei, caramba, minha menstruação está atrasada. Vou comprar o teste de farmácia, fiz muito descrédula. Aí eu olhei o negocinho. Só para ver, né? Lindo, deu dois tracinhos aqui. Deixa eu ver isso daqui dos dois tracinhos, gente. Eu tenho o teste aqui, peraí. Mentira! Você guardou? Ai, gente. Mentira. Aí você vê que esse segundo tracinho ficou bem... Olha! Bem fraquinho. Aí você pensa, será, gente? Ah, ele foi escurecendo com o tempo, aí comprou mais dois testes. Aqui. O máximo você ter guardado. E aí os dois tracinhos vieram tipo, tuf! Que lindo! Olha aqui, esse daqui está bem. Aí a gente fez dois logo de cara. Gente, e está bem, tipo... Amor, sorry, mas você está grávida. E aí eu falei, caramba, eu gravando a novela, um personagem maravilhoso que o Valsir escreveu para mim, uma culpa, mas as coisas não são planejadas, assim. Acredito que era a Maria mesmo que eu tinha que vir, porque uma única vez, uma única relação, eu já com essa dificuldade enorme de engravidar, pensando em fazer tratamento para engravidar, e tudo aconteceu assim. E aí eu fico guardando isso aqui como o meu maior conforto. É muito lindo, gente. E você já tinha começado a gravar, né, Débora? Já tinha. Como foi pra você, que tem uma carreira linda, cheia de trabalhos incríveis, ter que parar uma coisa que sempre foi... O meu grande objetivo. O seu grande objetivo para ser mãe? Foi muito difícil, primeiro, porque eu sou uma pessoa muito responsável e muito correta, e eu não gosto de me sentir errada com ninguém. E esse personagem, o Valsir, tinha escrito há cinco meses para mim, eu tinha saído de uma novela para fazer, tinha tido uma preparação de dois meses e meio com a Camila Queiroz, a gente tinha morado juntas, então eu sabia que deixar esse elenco não ia me doer, sabe? Não ia ser fácil. Não ia ser fácil. Porque era um personagem maravilhoso, uma chance artística incrível, mas quando você engravida, você entende de fato que você não manda nas coisas, sabe? Que Deus manda o filho e manda na hora que ele acha que é bom. Com todos os meus exames, meu médico dizia que eu não tinha chance de engravidar, eu estava congelando os ovos, tomando hormônio para congelar os ovos para um dia tentar fazer uma inseminação. E aí um dia que eu erro, brinco e Maria vem, assim, é porque tinha que ser ela, tinha que ser naquele momento, então... Que maravilha! Tudo que foi difícil, né, de ver o trabalho, ter que falar para o Maurinho, para o Valsir, para a Globo, que eu estava grávida, que eu não ia poder falar... Tudo foi muito difícil, mas por uma causa que não estava nas minhas mãos, sabe? Não foi uma esposa minha. E que era muito maior. E que era de Deus, é divino, né? Eu fiz dentro de mim um coraçãozinho, um pulmãozinho, uma mãozinha, cílios. A gravidez para você foi tranquila, assim? Não, a gravidez foi muito difícil. É? Muito. Mas por que você enjoou muito? Eu tive muitas alterações hormonais, eu virei uma pessoa que eu não me aguentava, eu chorava dia de manhã, de noite, e tinha muitos ciúmes do Hugo, e aí me sentia muito insegura, me sentia sozinha, me sentia feia, me sentia nervosa, porque eu não sabia como ia ser minha vida, se eu ia ser boa mãe, se a neném ia nascer com saúde, se eu ia sobreviver ao parto, foram nove meses de turbulência, assim. E o Hugo fala que eu voltei da sala de parto, normal. E a sua rotina está sendo complicada, assim, com a Maria Flor? Porque você está gravando, tem os seus trabalhos... Eu consegui manter, me manter no meu 30%, assim, de vapor, sabe? Eu sempre vivia nos meus 100%, sem dormir, viaja... Hoje não. Hoje eu me obrigo a ter três dias off total pra ela. Ah, que bom. E dois dias meio off. E dois dias trabalhando. Que ótimo. São dias, geralmente, que eu viajo e volto, eu vejo ela no máximo dez minutinhos de manhã e dez de noite. Poder parar, poder olhar no olhinho dela, poder ver o quanto ela sabe que eu amo ela, que eu estou aqui pro que ela precisar, que ela não precisa ficar angustiada, que é só ela respirar que a mamãe está do lado. Isso é muito gratificante. Débora, é muito lindo ouvir você falando assim, sabia? Porque quando eu te conheci, eu te conheci trabalhando muito, e você tinha essa coisa, e eu via você falando assim do seu trabalho. E hoje ver você falando assim da sua família, da sua filha, é muito lindo. E eu trouxe hoje uma surpresinha pra você. Opa!